Olá, tudo bem? Estamos começando mais um Papo de Igreja diretamente aqui do Santuário São José. Inicio lembrando que toda a nossa equipe está utilizando máscaras e eu e o Diácono aqui não, pela distância que nós estamos um do outro. Hoje nossa conversa é com o Diácono Cleverson, ele é da Arquidiocese de Curitiba, tem uma participação importante como mestre de cerimônias e também tem o seu canal no YouTube para falar de liturgia. Tudo bem, Diácono? Tudo bem, Pedro. Obrigado pelo convite de estarmos aqui para bater um papo sobre liturgia, levar um pouco de conhecimento, sanar algumas dúvidas, é uma alegria enorme. E falando em dúvidas, eu já peço para que você vá mandando seus comentários, as suas perguntas sobre os ritos da missa, que acha que é um assunto que levanta bastante questões nas pessoas, nos fiéis, e a gente vai tentando responder aqui na medida que o tempo for permitindo também. Eu quero começar então, Diácono, pedindo para você se apresentar um pouquinho, contar um pouco sua história, o seu trabalho, como que iniciou na igreja. Muito bem, já me falaram que a live é de 5 horas, então eu posso ir longe. Eu sou o Diácono Cleverson, como o Pedro já disse, mas não nasci diácono, isso é importante. Estou dentro da igreja desde que me conheço por gente, comecei com o grupo de coroinhas, depois ingressei no seminário, a arquidiocesana aqui de Curitiba, mas não era esta a minha vocação, e saí. Então depois que eu saí, namorei, casei, tive um filho e depois fui convidado a ingressar à Escola Diaconal, onde eu fiz os estudos e me preparei para a ordenação diaconal. Três anos de preparo. No meio do caminho, depois do preparo, não podia ser ordenado pela idade, porque ainda era muito novo. Ainda sou muito novo. E neste interim eu fui convidado a mudar de paróquia. Então eu saí da paróquia São Benedito, que é minha paróquia de origem, e fui para a paróquia Catedral, para servir à arquidiocese como mestre de cerimônias. Então vocês tiveram o meu chefe há uns dias atrás aqui, numa outra live. Dom Peruso esteve aqui com vocês, conversando. E é a ele que eu sirvo diretamente, mas também à comissão de liturgia. Estamos aí auxiliando nas paróquias também, sempre em celebrações mais solenes, podemos dizer assim. Esqueci de falar no início da live. Hoje nós estamos com a Maria Ana aqui, fazendo a tradução em livros para a gente. Então a gente já agradece aqui desde o início. Diácono, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a sua rotina. Você falou que trabalha ali diretamente com o bispo. Mas o que é exatamente que você faz? O que é o papel de um diácono que está na arquidiocese? O que muda? Muito bem. Como diácono, eu atuo pastoralmente na Catedral. Então, trabalho com as pastorais, ajudo na coordenação delas, articulando todas essas pastorais. Isso é um trabalho dentro da Catedral. Com a arquidiocese, eu ajudo no desenvolvimento do material de liturgia, na formação das equipes de liturgia paroquiais, e também na preparação das celebrações. Então, às vezes, as pessoas nos veem lá, bonitinho, do lado do bispo, e acham que a gente não faz nada. Mas há todo um processo antes de organização, de formação de equipe, de ensaios, de preparação de roteiro, para que quando chegamos na celebração, tudo esteja fluindo. Então, quanto menos eu corro, significa que o trabalho anterior foi muito bem desenvolvido. E o processo, primeiro, a questão de se tornar diácono. É algo que você recebeu um convite. Você é convidado a ser diácono, ou você pode dizer, ah, quero ser diácono, vou lá. Como que é esse processo também? O diaconato, ele está dentro do grau da ordem, no sacramento da ordem. Então, entendemos que ele é uma vocação. É um chamado. Antes de tudo, entendemos que Deus nos chama, nós acolhemos a este chamado, e aí a igreja é quem sanciona isto, chancela este chamado. O que isto significa? Que o padre, o meu pároco, o padre Francisco Miguel, na época, me chamou para ser diácono permanente. Eu acolhi o chamado e ingressei na escola. Nestes três anos de formação, eu poderia discernir nesta vocação e dizer, não, isto não é para mim. Mas não foi o que aconteceu. Passei pelos três anos, fiquei cinco anos ainda para dizer, não, realmente o diaconato não é para mim. Até chegar no momento da minha ordenação, em 2018, no dia 25 de fevereiro de 2018. E aí já é definitivo. O sim foi para tudo sempre. Lembrando que o diácono permanente, vocês já tiveram uma live falando sobre isso, mas é importante frisar. O diácono permanente, ele tem a dupla sacramentalidade. Então, eu não posso deixar a minha família de lado para atender a igreja e também não posso deixar a igreja de lado para atender a minha família. Temos que saber equilibrar e estar 100% para a família e 100% para a igreja. E como equilibrar isso? Difícil, mas é possível. Mas é difícil, assim, por quê? Hoje, nós estamos com a pandemia, no meu caso, fica mais fácil porque eu tenho menos formações, tenho menos saídas para as paróquias. Então, eu consigo ficar mais tempo em casa. Mas, quando estávamos antes desse processo pandêmico, eu, toda vez que estava fora, me dedicava à igreja, mas quando eu chegava em casa, me dedicava à família. Aos filhos, à esposa, sempre equilibrando. E, quando possível, levava eles comigo. Eu os levo sempre que possível. E tem alguma coisa especial, alguma coisa diferente para ser, por ser o diácono da Arquidiocese? Ou é algo como você é selecionado para estar em uma igreja ou você é selecionado para estar na Arquidiocese? Tem alguma diferenciação, assim? Para ser diácono, você diz? É, nessa questão de estar na Arquidiocese. Isso também é um convite, entre aspas, aleatório, digamos assim. Votam na Arquidiocese, votam na igreja. Ou é algo que é mais preparado, tem algo diferente para ser. Eu acredito que tudo depende da aptidão de cada diácono. Nós não nascemos iguais. Cada um tem a sua prévia formação e cada um tem a sua aptidão. Então, nós vamos encontrar diáconos, como o diácono da casa, que auxilia a pastoral da pessoa idosa. Nós temos diáconos que auxiliam na ação social, assim como tem eu que auxilio na liturgia, na catequese. Então, vai depender da aptidão de cada um. Nós temos mais de 100 diáconos da Arquidiocese. É claro que não tem posto na Arquidiocese para todos, mas não é um processo rígido, então eu não vou estar sempre na liturgia. Amanhã, talvez, um outro diácono venha para me substituir, assim como eu substituir um outro diácono. Então, é um processo cíclico e que vai dependendo do convite e da aptidão de cada um. E falando agora sobre a missa em si, que é o nosso tema de hoje, gostaria de saber como é que você acompanhou, como é que você viu essa mudança. Agora, já estamos voltando ao presencial com algumas limitações, mas de sair do presencial, ir para o online, depois voltar para o presencial, depois voltar para o online, que ficou nessa mudança. Como é que foi acompanhar tudo isso? E com, claro, com a esfera litúrgica, que é manter a liturgia de uma missa no online. É, foi tudo desafiador, desde o princípio, quando encerramos as nossas atividades presencialmente. Falando particularmente da catedral, nós não tínhamos todo o suporte para a transmissão, então nós encerramos com todas as atividades, inclusive sem transmissão. Até conseguirmos com que a nossa PASCOM adquirisse material e a gente começasse com as lives. E aí, um outro processo. Porque antes eu só me preocupava com credência, com ambão, com altar. Agora eu tenho que me preocupar com a procissão de entrada, se não vai bater na câmera. Eu tenho que me preocupar se a posição do leitor está bom para que aquele que vai nos acompanhar, o telespectador, possa captar bem a visão, a audição, se o padre está bem posicionado. Então tudo isto gerou uma outra preocupação. E aí agora, voltando para o presencial, nós também temos outras preocupações. que é com relação à distribuição de comunhão, posição do povo, distanciamento. Tudo isto interfere na liturgia. A gente fala, ah, eu preciso manter um metro e meio no mínimo de distância. Manter as máscaras devidamente colocadas. E se alguém está fora do eixo, vamos dizer assim, desfoca também para o padre, que às vezes acaba se preocupando. Então tudo isto interfere e a gente tem que estar atento a todos os detalhes. Esta é a minha função, estar atento a todos os detalhes como mestre de cerimônias. Eu costumo dizer que eu sou o secretário do bispo na missa. Acho que fica mais fácil para que todos entendam. Então nessas idas e vindas, neste ping-pong de missa online, missa presencial, a gente tem se desafiado a cada instante. Falando agora aqui, já teve uma pergunta do Celso Gogola, que ele fala sobre a profissão de entrada, o significado, o sentido da profissão de entrada. E eu gostaria de aproveitar essa pergunta para também emendar com online, com a pandemia, porque um exemplo é que a igreja, por exemplo, que é uma igreja grande, que tem um longo espaço lá até a entrada, não dá para a gente pegar e colocar os padres, os ministros, para entrar de lá durante a pandemia. Então está sendo usado tudo aqui direto do altar. Então já começa aqui no altar, aqui no presbitério, a missa. Então gostaria de saber como é que foi o processo também, nesse pensamento de primeira explicação, do sentido da profissão de entrada, e também como manter a profissão de entrada, mas de uma forma diferente, como foram as adaptações. Eu vou responder a tua pergunta, transformando-a um pouquinho, a segunda pergunta. A profissão de entrada tem como significado o chamado de Deus, é o atender a este chamado. Falei de vocação quando falávamos de diaconato, mas o ir à missa também é uma vocação, é um atender ao chamado de Deus. Então o que acontece? Deus me chama para ir. Aí toca lá o celular, nove e meia, a missa aqui é às dez. Nove e meia, aí eu viro para um lado, aí eu não vou hoje. Eu viro para o outro, eu também não vou, eu estou com preguiça. Quando eu falo não, significa que eu estou dando não para Deus que está me chamando. Ele está me concedendo a oportunidade de sair. Se vou, se atendo a este chamado, significa que já estou iniciando a minha procissão. É uma procissão particular. Vou até a igreja. Então a procissão pode ser longa ou curta, dependendo da distância que você tem com relação à igreja. Este movimento é um movimento de atender a este chamado do Senhor. Pronto, fiz a minha procissão, estou na igreja. Estou falando agora no momento em que a igreja estava repleta e cheia. Estou lá no meu lugar. Quando o padre inicia a procissão, ele não está iniciando a procissão, mas ele está fechando todas as procissões. Por isso o presidente da celebração vem atrás de todos. Vem Cruz, vem Turíbulo, vem Vela, vem Coroinha, vem Ministro, vem Leitor, vem Diácono. E daí por último vem o presidente da celebração. Por quê? O presidente da celebração fecha, ele encerra todas as procissões e congrega toda a Assembleia em Assembleia Litúrgica. Como fazer com o tempo de pandemia? Que seria a sua segunda pergunta. Quando eu me coloco diante de um aparelho, seja o celular, seja a televisão, para pelo menos, por meio destas mídias, participar da minha maneira da Santa Missa, eu já estou atendendo ao chamado do Senhor. Não presencialmente, mas pelo menos a um número de pessoas que estão virtualmente conectadas. Mas, esta missa vale, que poderia ser uma outra pergunta? Segundo o cardeal Sara, que mandou um documento esses tempos atrás, esta missa não tem validade de preceito. Mas ela me alimenta na alma, porque eu ouço a palavra do Senhor, porque eu estou com a comunidade, pelo menos virtualmente. Então, podemos dizer que de preceito não valeu, mas tem a sua intensidade, tem a sua importância. Não deixe de acompanhar, só porque o cardeal falou que não tem essa validade. Aproveite, exercite a palavra, deixe ela tocar no seu coração. É uma missa que funciona para o momento que nós estamos vivendo. Exatamente. Como que eu vou colocar... Nós temos dois padres na casa, então eu vou colocar cada padre celebrando missa de hora em hora no santuário para atender a toda a comunidade. Não sei quantas pessoas cabem no santuário hoje, mas para atender a toda a comunidade eu teria que ter pelo menos uma missa de hora em hora, das sete às dez da noite. Então, a situação que estamos vivendo hoje nos leva a essas medidas. Você falou sobre essa questão do início da processão ser individual, da sua casa até a igreja. E aqui na igreja eu já ouvi algumas vezes, até acho que na época mais de encontro de coroinhas, as coisas, que assim como você se prepara para qualquer lugar, você se prepara para ir para a igreja também. Então, igual você se prepara para ir para o shopping, você se prepara para ir para a missa. Não começa ali, não começa lá dentro do shopping. E aí eu queria falar um pouco sobre o que a gente comentou aqui antes de começar o programa, que é a questão dos horários. Como que é essa questão, o atraso, o quanto o atraso vale, o quanto o atraso não vale, o quanto tempo tem que chegar antes, quanto tempo, se eu tenho que chegar só na hora que serve, se tem alguma preparação antes. Um pouco dessa questão aí sobre horários, que toda a missa, e acho que isso se impulsionou até com o online. A gente já comentou aqui no primeiro papo de igreja, aliás, foi sobre a missa online. E foi falado sobre, a gente começava, agora diminuiu um pouco por causa da transmissão presencial, mas a gente tinha ali 100 pessoas, no meio da missa a gente tinha 150, depois a gente tinha 200, e ela ia crescendo conforme a missa ia andando. Então eu queria que você falasse um pouco sobre a importância de todos os ritos ali como um todo. Como eu iniciei falando, a procissão de entrada, ela fecha todas as procissões. Inclusive daquela que chegou atrasada. Então, liturgicamente falando, eu tenho que chegar à igreja antes da procissão do padre, para que, vamos dizer assim, tenha validade em toda a celebração. Porém, eu tive um padre, professor de direito canônico, que aí traz a parte pastoral, que nos faz refletir. Se eu atrasei naquele dia, porque o ônibus atrasou, perdi a validade? Se eu atrasei para chegar na igreja, porque eu atendi a um doente, porque eu atendi a uma pessoa que estava no meio do caminho, perdeu a validade? Então, faz-nos refletir no segundo ponto. Então, qual foi o motivo que me levou a atrasar? Esse é um critério pastoral. Agora, eu chego atrasado todo dia? Aí é de se rever. Eu acho que é o padre que começa a missa mais cedo. O que eu quero dizer assim, às vezes eu estou atrasado, porque é o padre que começou fora do horário. A missa é às 10h, ele começa às 10h, e eu chego às 10h e 10h. Então, é eu que tenho que rever os meus conceitos e os meus horários. Então, para ter validade total, tenho que chegar antes da procissão do padre. A Eliane mandou aqui perguntando sobre o silêncio, uma orientação para as pessoas durante a missa. Até porque ela fala sobre a consagração, mas eu quero mudar um pouquinho o horário, que eu acho que é no horário pós-comunhão, que é o horário que mais acaba naturalmente muita gente se dispersando. Então, como é a orientação para continuar esse momento de consagração no pós-comunhão? Tá. Importante que o silêncio, ele é um gesto litúrgico. É importante ter silêncio, porque é no silêncio que Deus nos fala. Se eu chegar aqui gritando e você também gritando comigo, um não vai entender o que o outro está falando. É preciso silenciar para que você acolha aquilo que eu estou te dizendo. Deus quer falar conosco. Ele quer nos falar por meio das pessoas que estão na Assembleia, por meio da palavra, por meio da Eucaristia. São três momentos que eu falei que devemos silenciar. E aí o que acontece? Vem barulho, vem música, e às vezes vem músicas que também não nos ajudam a rezar. Estou falando agora antes da pandemia. Fora da pandemia, é importante zelar pelo silêncio em todos os momentos, para deixar Deus falar com você, para que haja esta conexão, que haja este encontro. Defendendo agora dentro da pandemia, é que às vezes tem missas que são transmitidas pelo rádio. E aí é preciso manter um certo fundo musical para quem está no rádio, entender que não saiu de sintonia. Mas é só uma questão técnica. Mas para quem está na igreja, então o que eu posso fazer? Aumentar o volume para o rádio e diminuir o volume para quem está dentro. É uma técnica, uma alternativa. Mas é importante zelar sempre pelo silêncio. Principalmente pós-comunhão, que é a tua colocação. Eu comunguei. A adoração verdadeira acontece quando Deus está aqui dentro. E aí chega um músico muito inspirado, diz que é pelo Espírito Santo, mas eu não sei. E blam, corta esta conexão, naquele encontro, naquele momento em que Deus estava falando comigo. Cuidado, né? Mantenha o silêncio. Minha sugestão sempre é que os músicos comunguem depois da assembleia. Por quê? Porque daí força eles a gerar silêncio. Aqui até nessa questão do rádio, é um pouco do que acontece aqui, na verdade, na nossa transmissão. Porque nós temos uma caixa de retorno aqui para a gente e também para a tradução em libras, mas que não é o mesmo som que as pessoas estão acompanhando em casa. Então os volumes dos dois não coincidem. Cada um atende às suas necessidades. Nessa questão da música, eu acho importante a gente falar um pouquinho mais, porque não só na questão ali da missa, mas também tem outros momentos. Ah, adoração. E fica muito essa questão, a música tem que ser de tal ritmo, a música tem que ser de tal volume. A música tem que ser católica, a música não precisa necessariamente ser católica. Tem muitas dessas confusões, digamos assim, na cabeça dos próprios músicos. Então eu queria uma orientação sobre esse sentido do ritual da música. Eu costumo dizer que nós cantamos à missa, e não cantamos na missa. Há diferença. Por quê? Quando eu canto à missa, eu canto os textos litúrgicos. Vou dar o exemplo, ele está me colocando em fogueira, mas não tem problema. Eu vim de moto para correr dos músicos. Quando a gente vai cantar o hino de louvor, também conhecido como glória. Eu só vou interromper, porque a nossa coordenadora de música está aqui. Aliás, é da nossa equipe, então vai ter que correr rápido. É, cebo nas canelas. Mas quando a gente fala do hino de louvor, que é um grande exemplo. Que todo mundo conhece como glória. Então eu acho que toda música que fala glória, eu vou colocar ali. E aí vem aquele glória, glória. Se você continuou cantando, é porque você já ouviu alguma vez na sua vida. Este canto, ele é bom para encontros, para momento de louvor, mas não para missa. Porque ele não canta a letra do glória. Quais cantos, então, eu encaixo? Encaixo os cantos litúrgicos. Temos muitos cantos. Temos, para começar e para fazer propaganda, o Inário da CNBB. Que tem cantos próprios para cada tempo da missa. Estamos entrando no 32º domingo do tempo comum. Tem lá cantos próprios para isso, no ano A, B e C. Ah, mas eu não quero o Inário, porque o Inário, às vezes, é um pouco difícil e a melodia é um pouco chata. Então, procure. Temos comunidades afins aí com muitos cantos litúrgicos que vão também te ajudar. Mas saia da mesmice. Como diz Jesus, avance para águas mais profundas. Vá buscar conhecimento, vá aprender para cantar cantos litúrgicos. Evite cantos evangélicos, góspeos. Evite cantos que não condiz com o momento. Por exemplo, nós celebramos finados. Aí começa um canto festivo. Vamos celebrar. Deus está aqui, peraí. Não fala com o momento. Então, a gente tem que entender o que nós estaremos rezando naquela missa. E o canto tem que casar. Tem que haver uma conexão, um encaixe muito perfeito. Falando sobre a missa como um todo. A gente tem ali o glória, tem a comunhão, tem a consagração. Tem alguma parte mais importante que a outra dentro de uma missa? Ou tudo está num conjunto só, num nível só? Eu ia fazer uma brincadeira, mas você já quebrou-me. Ela tem a sua importância do início ao fim. Não posso dizer para você que o sinal da cruz inicial é menos importante do que o sinal da cruz do envio. Porque tudo faz parte do rito. Estão todos dentro do mesmo patamar. Agora, vamos diferenciar casais de segunda união, por exemplo, que não podem comungar. Qual é o momento ápice da missa para eles? A liturgia da palavra. Porque eles se alimentam da palavra. Para aqueles que podem, que não tem nenhum impedimento. Então, o momento ápice vai ser a eucaristia. Vai ser o momento da comunhão. Mas isso não significa que a comunhão tem mais importância do que a palavra. Porque quando Jesus se colocou na mesa com os seus, antes de ceiar, eles celebraram a palavra. Falando agora sobre o final da missa. Como fomos lá desde o comecinho, passamos da comunhão, agora a gente falando dos ritos finais. Quando a missa acaba? Porque igual a gente falou que ela começa quando a gente atende esse primeiro chamado. Ela acaba no bom dia, no boa noite. Ela acaba no final do canto. Quando que é o final da missa? Liturgicamente falando, a missa acaba quando o diácono diz Ide, em paz e que o Senhor vos acompanhe. Para alguns ele diz, Ide, em paz e que o Senhor vos alcance. Mas, Ide, em paz e que o Senhor vos acompanhe. Neste momento, destituiu-se a assembleia litúrgica. E eu passo a retornar para a minha casa. Mas este Ide é Ide para a missão. E de ir em paz porque a missão começa. Então, a missa, liturgicamente falando, encerra-se aqui. Mas, aqui dentro, ela vai perpetuar ao longo da semana. Ela tem que reverberar. Ela deve estar sempre voltando a tocar no seu coração. E você tem que estar a semana inteira lembrando do Evangelho do Domingo que você vivenciou. Eu queria falar agora um pouco sobre o seu canal, que você fala sobre a liturgia. Explique, queria que você contasse um pouco como que foi também recente a criação e durante essa pandemia. Como que foi, vou criar, vou falar como que foi todo esse processo. Bom, o canal Por Dentro da Sacristia, você que nos acompanha está convidado a se inscrever e acompanhar. Ele nasceu por uma necessidade. Como eu disse no início, eu era convidado a estar nas paróquias levando formação. A estar com as equipes de liturgia, de músicos, de ministros. E com a pandemia eu não pude mais sair. Só que o WhatsApp não para. Pelo contrário, aumentou a demanda de gente pedindo informação, de pedindo ajuda, de pedindo formação mesmo pelo WhatsApp. Então eu pensei, a melhor maneira é criar o canal, colocar vídeos e aí eu coloco para eles. E aí no momento em que você quiser, não precisa ser exatamente aqui, no sábado às 19 horas. Pode ser no sábado às 22 horas, volada ou molhada. Pode ser no domingo, pode ser na semana seguinte. E aí serve como material subsequente também para as comunidades, para as equipes. Por que por dentro da sacristia? Importante. Eu comecei, antes de iniciarmos a transmissão, estava falando para eles que eu também sou palhaço. E aí sempre rola uma piada, dentro da igreja também. Onde todo mundo diz assim, que há cada sacristia, uma liturgia. Falei, isso não pode. O padre não tem esta liberdade total. Então, trazendo esta piadinha, esta anedota, eu fiz um por dentro da sacristia. Então, se você quer saber um pouco mais de liturgia, eu lhe convido, venha comigo por dentro da sacristia, onde a gente vai tentar aprender a liturgia verdadeira. Com documentos, pautando sempre a cada situação, a cada colocação e a cada tema. A gente está chegando já, nos encaminhando para o final do programa. E eu gostaria que você falasse o que é a missa para você, o que é a liturgia para você. Que você resumisse um pouco o que isso significa na sua vida. Já que estamos chegando no final, eu vou resumir em uma palavra. Eu não sei quanto tempo tem, gente, eu achei que tinha cinco minutos só de falando com vocês, mas eu resumo na palavra do encontro. A liturgia nada mais é do que o encontro com o Cristo. Quando vamos à igreja, nós encontramos Cristo, que está de braços abertos para nos acolher. E aí, muitas vezes, nós quebramos este encontro. Por quê? Porque eu estou preocupado em falar do cabelo da ciclana, que está meio avoado hoje. Eu estou preocupado em falar daquele meu amigo que ficou dormindo durante a missa. Eu estou preocupado com outras coisas e não deixo o encontro acontecer. Então, lembrem, vocês que vão voltar ou vão participar da missa, estão saindo da sua casa para encontrar-se com o Cristo. Deixe-se encontrar. Deixe Ele falar com você. A liturgia, ela fala por si só. Dom Henrique Soares, que faleceu vítima do Covid, dizia que há muitas criatividades selvagens. E essas criatividades matam o encontro. Não sei se temos padres e diáconos nos acompanhando, mas se vocês estão, por gentileza, deixem a liturgia falar por si só. Ela já é preparada para isto. Queridos, queridas equipes de liturgia, deixem a liturgia falar, porque é aí que o encontro vai acontecer. Então, a liturgia, para mim, é este encontro. Muito legal. Quero agradecer, então, toda essa formação. Muito obrigado, Diácono, que foi muito proveitosa para todo mundo. Quero agradecer também a minha equipe, agradecer a Maria Ana, que está fazendo a tradução em Libras. E passar aqui alguns recados finais. Amanhã nós temos a missa às 8 e às 10 da manhã. Lembrando que a missa das 10 da manhã tem a transmissão online e também tem tradução em Libras. Então, podem acompanhar pela missa das 10. Se você não está no grupo de risco, se você tem segurança, se você pode acompanhar presencialmente, tanto às 8 quanto às 10 da manhã tem missa aqui no santuário. Quarta-feira, às 20 horas, nós temos o grupo de oração. Quinta-feira, às 20 horas, nós temos a adoração. E as duas transmissões são pelo Facebook, pelo YouTube, não tem presencialmente. São só pelas redes sociais. Sexta-feira, nós temos o programa gravado que nós passamos toda semana. Vida de Santo iniciou há duas semanas. Nós falamos já sobre São José. Falamos também sobre São João Maria Vianney. Então, nós temos toda sexta-feira. A gente pode acompanhar a história de um novo santo. E todo sábado, o Papo de Igreja, tradicionalmente, às 19 horas. Agora, Diácono, eu convido você a ficar de pé junto comigo e fazer uma oração final aqui para a gente concluir o nosso encontro, para a gente concluir o Papo de Igreja desta semana. Mais uma vez, eu agradeço o convite de estar aqui. E, munidos deste encontro, deste estar com o Cristo, peço que Ele possa estar aí com vocês, em seu lar. Que Ele possa habitar o seu coração. Estamos finalizando o ano comum, o tempo comum. Estamos nos preparando para o advento e tempo de Natal. Como, neste tempo de pandemia, eu preparei a manjedoura do meu coração. Ainda há tempo de preparar esta manjedoura para que o Cristo Jesus possa nascer em sua vida, em seu lar. Que Nossa Senhora da Luz, Padroeira da Arquidiocese de Curitiba, possa interceder por cada um de vocês. E que São José, o Esposo Amado, possa também interceder junto ao seu Filho Adotivo, Jesus, por cada um de nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Virgem Maria e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui e até semana que vem. E aí E aí E aí E aí